Não lembro se te desejei boa tarde senhorita Eu tenho uma memória terrível, felizmente você é inesquecível Oi Ruan, cara, eu não sei se eu te desejei boa tarde também não Mas a verdade é que por mais que eu tento, a única coisa que eu consigo desejar é você Ruan Então, talvez é por isso que eu não te desejei boa tarde né